Fala galera mais um videozinho aí galera galera hoje a gente vai falar aqui galera sobre nossas vendas no mercado digital galera a gente sempre vendemos no mercado livre certo apesar que é como já gravei outros vídeos nossas vendas a maioria é tudo através do mercado digital né é só grande parte através do Facebook mas também vendemos no mercado livre e nós temos aqui essa chave de comando de vida elétrica que a gente vai embalar e despachar nos correios para o cliente a gente já tem vendas para praticamente todo o Brasil a gente já vendia para a região sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste certo a gente tem um bom relacionamento aí com nossos clientes aí e o mercado livre nada mais nada do que uma 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 prateleira que você tem mercado digital né mercado é o mercado da internet né galera então é isso aí vamos embalar aí e enviar esse produto para o cliente aí que a gente vendeu esse aqui vai para a região sul para a região sul país certo a Santa Catarina e Jaraguá do Sul beleza galera vocês tem ideia aí quanto a gente tá na região outro lado do país a gente vende através da internet beleza galera então é isso aí na no mercado livre você consegue atingir um pouco lá do outro lado do país né e e tudo se vende no mercado livre tudo se vende tudo se colocar é vale muito excelente aqui é produto usado mas você consegue ter uma boa venda né e consegue ter uma boa aceitação beleza galera só mais um vídeozinho aí